A Terra não era mais a mesma. Um terço de todos os seres vivos e suprimentos havia se extinguido. A Terra estava dominada por milhares de demônios, transformando tudo o que conhecemos em uma vasta escuridão. Mas lembre-se, no fim da escuridão, tem Xandão. Cês tão tudo fudido! Bafumé! Tá muito beta, velho! Bafumé!